A Polícia Militar de Pernambuco apresenta PMPE-TV, uma realização da assessoria de comunicação social. Noite de terça-feira, 25 de dezembro de 2012, dia de Natal. Milhares de evangélicos se reuniram em frente ao quartel do Comando-Geral da Polícia Militar de Pernambuco, no Derby, e celebraram o verdadeiro significado do Natal, o nascimento do Cristo Salvador. A programação do culto encantado da Natalina contou com a participação da família evangélica, que foi presidida pelo pastor Ailton José, pertencente à Assembleia de Deus, da Congregação Recife. O público evangélico presente acompanhou atentamente o evento religioso, que contou uma oração introdutória, hinos congregacionais, oração pela pátria e pela corporação, reflexão bíblica, e no final, todos foram contemplados com uma bênção apostólica. Nesse momento está se apresentando o coro e orquestra da Assembleia de Deus do Templo Central. Nesse momento estamos ouvindo a mensagem bíblica proferida pelo pastor Ailton José Alves Júnior. Aqui no quartel do Derby, estávamos com a expectativa de 12 mil pessoas, no entanto, já ultrapassamos mais de 20 mil pessoas. Nesse momento estamos nos emocionando com a cantata Natal Inesquecível, que conta com a presença de 230 vozes, sendo estas 50 vozes infantis e 115 músicos. Música Antes ouviremos uma palavra de gratidão, de agradecimento pelo pastor Henrique, que é coronel da polícia, nosso irmão em Cristo já conhecido. Estamos aqui em nome do comando geral da Polícia Militar de Pernambuco, do coronel Luiz Aureliano. Queremos agradecer a todos vocês que vieram a brilhantar o culto de Natal da Polícia Militar de Pernambuco. Olha, esse culto já tem se tornado uma tradição, né? Um culto ricamente abençoado, participação do coral com a cantata, dá uma reflexão muito abençoada pelo pastor Ailton Júnior. E a gente pede a Deus que ele continue todo ano. Coronel Roberto, boa noite. Eu gostaria de saber qual a importância para a Polícia Militar em estar com essa parceria com a Rede Brasil e com a Assembleia de Deus, nessa noite, oferecendo esse culto para mais de 20 mil pessoas. A importância, ela é muito grande e gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui. A importância, inclusive, é essa parceria que facilita. Às vezes, a criança não tem em casa o acolhimento necessário e a igreja, ela acolhe muita criança. A igreja, inclusive, faz a parceria com a polícia, não só hoje aqui nesse culto, mas uma parceria de tirar algumas crianças e trazer para o seio da própria igreja. Esse acolhimento é importante porque evita o mal na sociedade. E essa parceria hoje, nós temos, inclusive, programas com a Rede Brasil. Então, a Polícia Militar é muito agradecida pelo culto hoje, pelo louvor a Deus. E o mais importante, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje aqui comemorando e louvando o seu nome. Pastor Ailton José, nós estamos no terceiro ano com essa parceria Polícia Militar de Pernambuco e Assembleia de Deus. Qual é a importância e o diferencial dessa parceria? Bem, nós queremos agradecer primeiro ao nosso governador e ao comando da polícia, que nos oferece a possibilidade de não só trazer a nossa igreja, o departamento de música, a mensagem, mas, acima de tudo, uma mensagem sobre o nascimento de Cristo. Uma forma diferente, não é isso, de ver o Natal. O Natal não é só um momento de compras, de troca, de presentes, mas, acima de tudo, é um momento de reflexão. É refletir sobre a finalidade da vinda de Cristo a este mundo. Estamos encerrando mais uma transmissão da PMPE TV. Nessa noite especial de Natal, é muito importante, foi muito bom e muito emocionante. Tivemos uma reflexão bíblica muito boa com o pastor Ailton Júnior e tivemos a presença desse coral maravilhoso. Então, foi muito importante, muito emocionante essa noite aqui no Quartel do Comando Geral. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri